Fala galerinha do canal Tio Games BR, Victor aqui pra mais um vídeo, dessa vez tá vendo o Caio 125, então, então galerinha, é com ele que a gente vai jogar, é com ele, é com ele, só tô esperando ele me mandar o negócio aí de de, de, ai gente, de, de pedido de, de pedido de, ah, vocês entenderam, de, nossa, meu Deus, meu Jesus Cristo, solicitação de, de jogo, entendeu, tô esperando, Entendeu, galera, foi mal pelo barulho, pronto, aceitei, vamos ver se o Caio é bom mesmo, primeira vez que eu jogo, Vamos ver se o Caio é bom mesmo, Salve, goleiro, pronto, e o Caio, tá lá dentro, tá lá dentro, tá lá dentro, tá lá dentro, galera, tá lá dentro, olha, olha que lag, olha, oxi, bugou aqui, Galera, galera, bugou, hein, bugou aqui, ah, mano, tô com problema de conexão, internet lixa, minha, meu Deus, tá muito ruim, né, gente, ah, galera, é, tá tendo, Esse aí, tá tendo na minha versão e na versão do Caio, então, não, velho, eu quero esses vídeos chegando a, vou exagerar, a 15 likes, ah, não, velho, Perdi a conexão, perdi, assim, o jogo, porque a minha conexão tá ruim, ah, sacanagem, sacanagem, maluco, ah não, viu, ah, é, nossa, vamos ver, nossa, senhor Tontão, olha, Por favor, aguarde Já ia tirar a print Eu acho que agora vai, galera Pronto, agora eu fui Foi a internet Tô gravando aqui com o Caio Salve, galera Dá um salve aqui pra galera, Caio Ô Caio, vamos pedir método de quantos likes? Não, vamos 15 Galera, meta de 15 likes, hein 15 likes Sim Aceitei, galera Tá, falou Galera, galera Ah não, velho Meu conexão tá muito ruim Sacanagem, maluco Sacanagem Ó que Caio, bosta, maluco Olha lá, toda hora Olha que lag Oxe Oxe Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim, galera Nossa, galera Eu sou muito ruim Tá lá dentro Tá lá dentro Tá lá dentro Ah não, viu Que bosta Que bosta Que bosta Galera Que bosta Galera Nossa, mano Acabou Vou sair Vou sair E aí E aí Ah não, velho Sacanagem Cadê o Caio Me pedindo Eu acho que sem querer Agora que eu vou pedir É, eu vou jogar partida Ah, duzentos Ah, não De registro Que bosta Tá maluco Ah, não, viu Vou comprar mais um dinheirinho Vamos ver se dá Ah, não Ah É, eu vou jogar Ah 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 Não, galera Galera Esse foi o vídeo Valeu Falou E Fui Não se esqueça Da meta de 15 likes Vou esperar lá Fui Tchau 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 Tchau